Galafalera, só tô aqui trazendo mais um vídeo de FWD E hoje vamos tá conferindo aí a atualização, né, que eu não conferi antes porque eu não tava jogando essa porra É... tem agora no lobby, mano, tem uma música que é alta para um caralho Não sei se tá... é... não mudou nada aqui na interface, não mudou porra nenhuma Chegou uma faca nova, que é essa daqui, essa Tec Mix Uma faca que já tem no Pitch Cops também, tem no... no Insta-Off também Tem aqui ó, uma variedade de facas E arma nova, a USP aqui ó, nossa que foda velho, chegou a USP, nossa mano Daora, daora, acho que vai ficar que nem o... Vou ficar com CT, sei lá, não sei se vai ter pra TR também Questão de luvas aqui, eu acho que também não contei nenhuma Chegou tudo a mesma coisa Aqui, pelo menos, tá a mesma coisa, só chegou as duas Chegou a faca e a USP E tá com essa música chata aqui Vou ver se tem partida aqui, porque eu tô gravando esse vídeo de 1h40 da manhã É... só tem defuse mano Eu vou entrar nessa... Nossa velho, pior que esse cara lê no... Tem também ó, os novos modos aqui ó, agora que eu vi ó, tem pra emulador, mobile e todos, tá ligado? Pra dar uma diferenciada Pô, gostei, gostei mano, tá daora Tem aqui na lojinha ó, que é a skin da M98 A... aquela faca lá É... a skin aqui da USP Mais uma skin da USP Uma faca lá, a Tec Mix Uma skin de Butterfly Alpe A... a MP9 Que ninguém manda essa porra Tem uma combinação de lovinha com aquela flaca lá A... a Huntsman E a Fal, né, que nunca saiu daqui Então, vou ver se... aqui, liberou aqui A gente vai tá jogando esse defuse aí, pra ver de qual que é, né Porque faz tempo que eu não jogo O meu HUD também tá todo bagunçado Porque eu tô com o outro, sei lá, né Ih! Ah, porque acabou a sala Vamos ver se... Tinha de entrar de novo aqui nessa porra Vê se a gente consegue Ué! Ah, mano, vou colocar no servidor CA mesmo, velho Que ele não tá indo essa porra Vê se no CA tem aqui, ó Tem uma... tem aqui, ó Uma salinha no... No... No Arid Ó Vou pegar a USP Ah, não tem a USP aqui Nossa, mas... Paguei que sensibilidade tá foda Vou tirar aqui Isso Vou reduzir aqui a opacidade do... Hoje não, tá só Tá Dá uma... Nossa, tá muito estranho aqui Vou colocar assim... Tá muito estranho Não sei, porque faz tempo que eu não jogo essa porra É... É... Eu não sei se a USP tá só pra... Pra CT Porque nos outros jogos ela é assim, só pra CT Deixa eu aumentar o jogo aqui O som do jogo Assim... Assim... Deixa eu abaixar a opacidade do HUD aqui Eu não vejo tanta... Não tem uma diferença assim, não Tá até que... Em questão de otimização Continua a mesma coisa Ó... Parece que quando a gente mata agora Tá dando... Fazendo um barulhinho Ó... Tá saindo uns negócios agora da arma, ó... Quando você atira, ó... Deixa eu ver... É isso mesmo Tá saindo... Deixa eu ver... Tá saindo tipo uns foguinhos Deixa eu... Aqui minha mira Ó... Tá fazendo uns barulhos, ó... Quando você mata Nossa, tá da hora, gostei Só não tá contando Mas... Vou abaixar a sensibilidade aqui do giroscópio Ó... Nossa, velho... Quem usa banho em TDM, mano? Deixa eu abaixar aqui um pouco de jogo Pra não... Não tá atrapalhando Ó... Só não tá contando aqui Nem tava, assim... Mas tá da hora, tá da hora Eu não sei se acabou os hacks Eu não sei se tá a mesma coisa Nossa, mas... Eu tô dando tiro Não tá... Não tá contando os hits Sei lá... Tá estranho Então, rapaziada Encontrei uma... Encontrei uma... Encontrei uma defusa aqui É... A USP aqui, ó... Eu vou pegar aqui ela Comprar um... Show... Ó... É diferenciado o tiro dela Ó... Vai ouvir o barulho Tá ligado, ó... Sei lá... É da hora Eu curti o... Barulhinho dela Ó.. Ó... Ó... Bateu na USP E agora, encerrando o vídeo aqui, não vi diferença na jogabilidade, cheguei essas duas armas, a faca e a USP, eu não pude gravar mais né, porque não tem sala, eu tô gravando de madrugada, eu vou trazer depois um gameplay, de dia né, quando tiver mais sala. A questão dos hacks, eu não sei se mudou alguma coisa, eu não sei se o do SA tem player mesmo, porque como todo mundo sabe o jogo não é mais o mesmo, não é aquela coisa de antes, que tinha sala pra caralho de madrugada, de dia nem se fala, a comunidade aqui eu não sei, pode ter falido ou não, não sei se tem clã ainda, eu vou trazer tudo aí pra vocês, eu não sei se tem gente que joga isso ainda né, então é isso. Então é isso rapaziada, essa aí foram as primeiras impressões minha, dessa nova atualização, e eu gostei da USP, não gostei daquela música no lobby, eles poderiam mudar essa interface que tá aí há muito tempo, e é isso. Deixa o like, deixa o like, ativa o macaco, e é isso. Eu testei também o sistema de ranking, que também não tá pegando, tem um tempo já que não pega né, acho que nunca vai, não sei, eles não mexeram nisso. Apenas adicionaram essas três coisas, foi a música, a USP e a faca, a questão de otimização, tá otimizado, tá mais otimizado. E é isso, o vídeo foi esse, um vídeo bem curto, só pra mostrar mesmo as primeiras impressões minhas, eu não achei nada demais, acho que são coisas que eles já deveriam ter colocado há muito tempo. E é isso, tamo junto, valeu, deixa o like aí, e falou.